Olá, boa noite, excelente, terça-feira para você que nos acompanha aqui na tela do JR23, nós estamos ao vivo com mais informações, começando aqui mais uma edição do JR23, agradecendo você pela audiência, pela companhia de todos os dias, você que nos acompanha em toda cidade, em toda nossa região. O JR23 é produzido, apresentado e gerado de franca para todo o Brasil e também para todo o mundo. Vamos falar sobre vários assuntos, entre eles, os criminosos. Atenção, é claro que os criminosos também são criativos, estão aproveitando o novo programa criado para renegociar dívidas, que é o programa Desenrola, para aplicar golpes através das redes sociais. Então você tem que ficar atento em relação àquilo que é publicado aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem que tomar bastante cuidado, porque os criminosos estão atentos e também aplicando golpes. Muita gente caindo, é claro, na lábia desses criminosos. Vamos falar sobre outros assuntos também, sobre investimentos e tecnologia. Você já pensou você adquirir um carro voador? Pois é, a primeira fábrica do Brasil já foi anunciada pela Embraer. Esse é um dos assuntos mais comentados em todo o Brasil e também no mundo. Você já pensou ter aí um carro que voa? É, meu amigo, são tecnologias sendo apresentadas e nós vamos falar sobre esse assunto também no JR23. E o Brasil, hein? Está vivendo o clima de Copa do Mundo. Pois é, depois da primeira vitória do Brasil, vem aí o segundo jogo da seleção brasileira. É claro, todo colorido, né? O brasileiro é sempre muito criativo. Tem aí também, dando o seu apoio, o seu incentivo, para as atletas do Brasil rumo ao título inédito. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no JR23. Aliás, é um minutinho só no nosso primeiro intervalo e já já a gente se encontra aqui no JR23. Até já! Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já estamos de volta aí ao vivo com o JR23. Para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região, quero chamar a sua atenção. Você que está aí com alguma dívida, você que está procurando renegociar suas dívidas, aproveitando os programas que foram recentemente lançados, cuidado. Sabe por quê? Os criminosos também, eles utilizam da criatividade e principalmente, sabe do quê? Disso aqui, ó, das redes sociais para fazer aplicação de golpes. Então, você tem que ficar muito atento com o que você vê aí no Facebook, também no Instagram. Porque através, é claro, das redes sociais, tem muita gente que já está endividada, acredita no golpe e ainda a coisa complica. Veja só. O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil mal começou e já serve como isca para fraudes que circulam nas redes sociais. No Facebook, por exemplo, é fácil encontrar links patrocinados com ofertas de intermediários para quitar dívidas. Em outras plataformas, circula este vídeo, já desmascarado por um buscador de fake news. A imagem sugere se tratar de uma reportagem sobre o assunto, como oferta inverídica de desconto para quitação da dívida. E convida o internauta a clicar no saiba mais. Aí está o golpe. Alguém que busca limpar o nome pode se sentir tentado a repassar dados pessoais e negociar com golpistas. Toda vez que a gente vê um benefício igual esse, que é um projeto para recuperar crédito, as pessoas conseguirem limpar o seu nome, colocar as dívidas em dia, você vê uma enxurrada de pessoas. Infelizmente, no Brasil, o volume de devedores é muito alto. Então, você tem um interesse de grande parte da população. Com isso, também vem o interesse dos golpistas. Os bancos participantes do Desenrola têm canais próprios para os correntistas interessados em quitar dívidas. E é o endividado que deve procurá-los para negociar, e não o contrário. O valor dos descontos também varia caso a caso. Não caia também no golpe de falsas ofertas à Serasa. A empresa, líder no mercado na análise de crédito, também só atende por meio de seus canais próprios, e não por links em redes sociais. Segundo o nosso especialista, quanto mais abrangente é o programa de renegociação, maior será a atuação de golpistas em busca de vantagens. Eu acho que vale a pena muito todo devedor ficar atento a golpes. Nós estamos numa era onde os golpes são cada dia mais comuns, e os bandidos são cada vez mais criativos. Então, sempre na dúvida, entre em contato com o seu credor, principalmente quem deve a instituição financeira. está suspeitando de um link que você recebeu, de alguma coisa, liga na instituição que vai ter um setor que vai te orientar como que você vai renegociar essa dívida. É o melhor caminho. Todo cuidado é muito pouco para você que está aí, é claro. Já está enrolado em dívidas, já pensou se você cai num golpe, situação fica ainda mais complicada. Aliás, falando sobre esse assunto, já pode jogar as imagens na tela, às sete horas, sete minutos, para você que nos acompanha no JR23, porque os bancos estão abrindo com o horário a mais antecipado, exatamente para atender aquelas pessoas que pretendem fazer as suas renegociações. É uma oportunidade também para a pessoa resgatar o seu crédito, e é claro, voltar e ir até uma vida financeira de forma que você consiga fazer a movimentação. Porque todo mundo sabe, quando você está com o nome sujo, existem algumas limitações. Aliás, tem a reportagem completa, já joga na tela, vamos acompanhar todos os detalhes aqui no JR23. Com mutirões como esse, a Caixa espera atender toda a demanda por renegociação de dívidas, que aumentou com o Desenrola. O nosso acesso ao site da Caixa, ele saltou de 69 mil acessos essa semana para mais de um milhão. A maioria procurando informações do Desenrola. Além disso, em três dias de operação, nós já conseguimos atender, fazer, atender 22 mil pessoas já em três dias. Foram negociadas um montante de mais de 10 milhões de dívidas. Aberto no início da semana, para a Faixa 2, que inclui devedores com renda mensal de até 20 mil reais, o programa possibilita quitar as dívidas de forma parcelada. Entram, por exemplo, débitos bancários de imóveis e veículos. Para participar, é preciso ter sido incluído no cadastro de inadimplentes entre 2019 e 2022. Em outra ação do Desenrola, os bancos participantes limparam de forma automática o nome das pessoas com débitos de até 100 reais. A dívida não é perdoada, mas o devedor fica livre para contrair novos empréstimos e fazer outras operações. Só na Caixa, 225 mil clientes foram beneficiados. Você vai ter uma porcentagem boa da população brasileira que vai conseguir voltar a ter um certo acesso ao consumo mediante crédito. São pessoas que estão com uma demanda depreciada, porque elas querem consumir, mas não conseguem porque falta crédito. O juros está muito elevado. Além, é claro, dos interessados em pagar suas dívidas, o Desenrola atraiu criminosos, que aproveitam para aplicar golpes utilizando o nome do programa. Por isso, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, emitiu um alerta contra essas práticas. É muito importante que você não clique em links recebidos por aplicativos, mensagens, redes sociais ou links patrocinados em sites de busca. Faça você mesmo contato com o seu banco e fique atento e não aceite propostas em fio de valores, com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação de dívidas. É isso aí. Fique ligado. Sete horas e dez minutos para você que nos acompanha no JR23, trazendo sempre as informações do dia a dia. No próximo bloco, nós vamos falar sobre tecnologia. Você já pensou em ter aí no futuro um carro voador? Pois é, já tem inclusive o anúncio da primeira fábrica aqui no Brasil. Já, já. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nós temos, é claro, sempre falado muito sobre as mudanças do clima, né? Frio, calor, chuvas. Temos também até ciclone tropical, nós tivemos aqui no Brasil. E todas essas tragédias climáticas que acabam acontecendo, elas exigem providências que podem ser tomadas. Aliás, prevenção, sempre o melhor caminho. Aliás, tem uma campanha que fala a respeito dessa situação e a gente tem uma reportagem completa, você vai acompanhar. Joga na tela aí, vamos ver. Seca, inundações, deslizamentos. Diante de cenários cada vez mais comuns, o CEMADEM quer estimular a prevenção. Na campanha Aprender para Prevenir, escolas, universidades, coletivos e movimentos sociais serão premiados por ações que chamem a atenção para os chamados eventos extremos. Ainda que não possamos evitar que os desastres aconteçam, podemos investir e agir para que vidas sejam salvas. Podem participar da campanha Ações Realizadas em 2022 e 2023. E as inscrições devem ser feitas na página do CEMADEM na internet entre 1º de agosto e 31 de outubro. As iniciativas premiadas serão conhecidas em novembro. Com mais de 80% da população brasileira vivendo nas áreas urbanas, as consequências de desastres naturais são evidentes. Para reduzir os impactos desses eventos, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação aposta na educação e na ciência. Isso é fruto dessa ausência de um plano nacional de desenvolvimento associado à mudança climática. As pessoas não moram na área de risco por opção. Elas moram na área de risco por falta de opção. A gente quer que a melhor ciência seja revertida em benefício para a população. Por isso que a gente sempre comenta da importância também dos municípios equiparem, darem estrutura para a defesa civil, que é aquele órgão aqui em São Paulo que faz um excelente trabalho de alertas, de divulgação, de conscientização em relação ao que fazer. Obviamente que não tem como evitar uma tempestade, por exemplo. Mas as pessoas têm que saber o que fazer quando isso acontece para evitar acidentes e perda de vidas, principalmente. Falando em tecnologia, você já pensou ter um carro que voa? Não é maluquice, não. É a tecnologia, o futuro já chegando ao Brasil. Tem imagens, inclusive, da fábrica, do protótipo que foi apresentado pela Embraer e do anúncio da fábrica que vai funcionar no Brasil, em Taubaté. Investimentos altíssimos para essa cidade que vão ser feitos nesse segmento. Daí a importância também, é claro, do apoio a essas novas tecnologias. São 7 horas e 16 minutos. Aliás, quando se fala em aviação, o Brasil é modelo e referência no mundo. Vamos ver a reportagem no JR23 antes. Os EVTOLs, sigla em inglês para Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical, serão fabricados em uma unidade da própria Embraer, que já existe em Taubaté e que será ampliada para receber a linha de produção dos carros voadores. A expectativa é que os primeiros modelos saiam da fábrica a partir de 2026. De acordo com a Embraer, o local se beneficia de uma logística estratégica, com fácil acesso por meio de rodovias e ferrovia. E também pode contar com o apoio das equipes da Embraer e da IVE, em São José dos Campos, para a produção. O anúncio da Embraer, feito hoje, coincide com os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. 7 horas e 17 minutos para você que nos acompanha no JR23, trazendo todas as informações para você, tudo ao vivo aqui no JR23, trazendo os detalhes, as informações. Vamos para mais um intervalo rapidinho e já já nós estamos de volta com informações aqui no JR23. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Música E agora é o Mundo da Bola para você, destaque no JA23. Vamos falar sobre basquetebol. Teve a sétima edição do torneio internacional de basquete e os francanos, como sempre, se deram bem. Emoções marcaram as decisões do sétimo torneio internacional de basquete de Franca. As partidas das categorias sub-13 e sub-15 aconteceram de forma simultânea em três ginásios. No Pedro Cão, no Sese e Chuí Esportes. Nas finais das categorias principais, os títulos ficaram em Franca. Pelo sub-13, o Instituto Aspa venceu o Paulistano por 70 a 58 e garantiu o primeiro lugar. Na disputa pelo terceiro lugar, a Apaba Santo André venceu o Instituto Chuí de Franca por 46 a 35. Ainda no sub-13, na decisão da série Prata, o time B da Aspa venceu o time B da Apaba de Santo André por 43 a 32. No sub-15, o Sese Franca venceu os atuais campeões e conquista mais um título. O Sese Franca não tomou conhecimento da Fluminense e ganhou o título de campeão do sétimo torneio internacional de basquete. A conquista veio após a vitória por 68 a 56 no Pedro Cão. Nas decisões da série Prata sub-15, mais jogos equilibrados. A Ípica de Campinas venceu a Apaba de Santo André em jogo bem disputado na briga pelo terceiro lugar. O Girafinhas Mauá venceu a Liga Sorocabana por 41 a 31. Na disputa do troféu de ouro da série Bronze, o Instituto Chuí bateu o estreante São Gotardo por 48 a 23. A garotada Chuí abriu diferença logo no início e depois administrou até o fim. 7 horas e 21 minutos para você que nos acompanha no JAI 23, trazendo sempre as informações do dia a dia. Vamos falar agora sobre decisão. É um jogo que realmente chama a atenção porque é Copa do Brasil. Vale uma vaga na liberdade. E vale também, ó, muito dinheiro. E fora isso, nada mais, nada menos do que São Paulo e Corinthians se enfrentam na primeira partida, hoje, às nove e meia da noite. E é claro, grandes e fortes emoções. Vamos ver. O primeiro duelo será na Arena Corinthians. O Timão segue focado e tem em seu favor um histórico de vitórias diante do rival tricolor. Após muita pressão, cobranças, o elenco alvinegro segue em evolução, mas ainda sofre com as críticas. O técnico Wanderlei Luxemburgo apostou na utilização de jovens da base e vem aproveitando os chamados pratas da casa. E a estratégia tem dado certo, mesclando, inclusive, com os atletas mais experientes. Mas Copa do Brasil é jogo duro e o técnico sabe disso. Ele avalia a situação. Cara, eu só tenho um elenco, não tenho molecada e experiente. Nós temos um elenco à disposição em que eu pude dividir e botar. Agora, pra frente, eu posso mesclar ainda mais ainda. Eu posso ir pra Sul-Americana com os jogadores que estão na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Posso dividir lá pra cá porque os jogadores estão em ritmo de jogo, jogados pra poder. E eu, olha, uma coisa que... E eu preservei os mais experientes porque eles não conseguem ter jogos sequenciais. Então, você vê, esse time que jogou praticamente hoje, Renato, Fábio, você vai ver que eles levaram 15 dias, a semana cheia, se preparando pra esse jogo e mais o jogo do São Paulo. O São Paulo, além de ter o tabu contra o Corinthians, foca na competição que ainda não tem o título. A Copa do Brasil é um desejo antigo do torcedor tricolor. Sem falar que, além da vaga direta na Libertadores, garante uma bolada em milhões aos cofres do clube. Mas os ingredientes que atraem são proporcionais às dificuldades. O jogo é duro. Pressão na primeira partida fora de casa. O São Paulo vem com força máxima e aposta na concentração para vencer o duelo contra o Timão. Uma sequência de trabalho natural e nós vamos buscar o melhor resultado. Já que serão dois jogos aí complicadíssimos, muito difíceis. Com o Corinthians, sempre um clássico, além da importância que tem, o grau de dificuldade que apresenta. Mas o São Paulo vai estar preparado para dois grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso. E vamos fazer de tudo para que possamos merecer aí a nossa classificação. Pois é, obrigado aí ao Tiago Rosioli pela reportagem, né? Trazendo aquilo que cerca, né? Essa partida de logo mais de nove e meia da noite. São Paulo e Corinthians. Na Arena Corinthians, a primeira partida da fase semifinal da Copa do Brasil. Vai ser um jogão com certeza. Amanhã nós estaremos aqui trazendo todos os detalhes a respeito desse jogal. E no sábado, o que você vai fazer? Sete horas da manhã. Já tem compromisso. Acordar cedo e torcer pela seleção brasileira. Pois é, muita alegria. Aliás, o Brasil tem vivido bastante também o clima de Copa do Mundo. Dando força para as musas do futebol brasileiro em busca do título inédito. Dá só uma olhada. Era bem cedinho quando a torcida chegou à sede da Associação de Moradores de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, para assistir à estreia da seleção. A maioria, mulheres. Fazemos a frase, união faz a força, literalmente, né? Somos mulheres que acordamos cedo todos os dias para levar nossos filhos na escola, para ter a nossa profissão. Então, hoje é um dia de celebrar. A gente celebra essa união, essa junção e essa torcida pela seleção feminina. A gente tem que torcer, vibrar, porque mulher é poder, mulher é força. Tem que vir, gente. A gente considera que é muito importante o empoderamento feminino em todas as áreas. E como foi difícil para essas mulheres chegarem até onde elas estão. A gente ouve relato dessas meninas, como da formiga, por exemplo, né? Que apanhou, que o irmão batia, que a família não deixava. E aqui é um local que a mulher tem fala, tem voz. Aqui, coragem, é coisa de mulher. Foi oferecido um café da manhã farto. E não faltou energia para comemorar os quatro gols contra o Panamá. Bem próxima dali, a rua Pereira Nunes, que é tradicionalmente colorida de verde e amarelo, ganhou uma decoração inspirada no Mundial Feminino. Do que depender desta torcida pé-quente, a seleção vai longe. Pois é, boa sorte, então, à seleção brasileira. Sábado, sete horas da manhã, Brasil e França. Jogão, hein, pela Copa do Mundo Feminina. E tem também, no finalzão de semana, é claro, a estreia da francana na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23. A veterana já sabe quem são os adversários, falamos ontem, vai estrear contra o SKA Brasil, a equipe da veterana, e conta com o seu apoio do torcedor. Vamos lotar o lanchão para dar apoio à equipe da Associação Atlética Francana, que segue na luta por uma das duas vagas no acesso ao Paulistão da série A3. 7 e 27, vou ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais no JAI 23. E não se esqueça, está na boca do povo, está na palma da mão. Até amanhã, tchau. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para a sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.